A CIDADE NO BRASIL Que incentivo numa ideia a criar Ligam-se as mentes Moldam-se os corpos Ouvem-se as palavras Criam-se paletas de cor que iluminam a escuridão E do nada Liberta-se em crescente palpitação A vontade por invenção em ação Uma delicada dança que de mão em mão Vai até o ponto de tensão E então Faz-te luz Unem-se os dons Levanta-se a cortina E como brilha o sol visto de frente Por aqueles que usam a máscara no escuro Sem eles Nem brilha o astro nem se ilumina a noite Nem as palmas soam Nem as rosas voam E por todos os que ficam por trás Da pesada cortina da arte Dá-se o triunfo da inspiração Sobre o que não existe Mas eles existem Sem mito ou lenda E criam arte sem oração ou crença Seja no berço do universo Ou nos bastidores da criação Fazem acreditar que amar o momento É uma dada e uma dada ontem Para viver amanhã Grande é o criador Pela grandiosidade da criação Por entre mãos é telhada Por aqueles que dão asas à imaginação E faz-te luz E a�� E aco O s o t o t o t o t o t o t o t o t o t o t o o t the